Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Minha Oficina. E hoje temos mais uma questão sobre o logaritmo, que é a questão 8. A questão 8 diz o seguinte, gente. Determine o conjunto verdade da equação log de raiz cúbica de 25 nomes na base 3 quinta igual a x. Ok, então vamos lá resolver essa pequena questão sobre logaritmos. Ok, então vamos repetir aqui, log de raiz cúbica de 25 nomes igual a x na base 3 quinta. Ok, aplicando a propriedade, então, 3 quinta elevado a x, 3 quinto elevado a x, igual a 25, é a mesma coisa que 5 ao quadrado, ou 5 ao quadrado, né, sobre 9, que é 3 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz cúbica. Ok, fazer o passo a passo, que é para você entender aí, gente. Beleza? Então, aplicar 3 quinto elevado a x, igual a 5 ao quadrado e 3 ao quadrado. É a mesma coisa que 5 terços elevado ao quadrado. Só que tudo isso está dentro da raiz cúbica. Dentro da raiz cúbica. Tudo bem, vamos lá, continuando. Então, aqui vai ficar 3 quinto elevado a x. Agora, eu vou sumir com o radical, né? Então, esse 3 que está aqui, vem para debaixo do 2 e o radical soma. Então, vai ficar 3 5 terços, tá? Elevado a 2 terços. Ok. Só que as bases estão diferentes, né? O que eu vou fazer? Vou aplicar aí a propriedade da potência, beleza? Então, vai ficar 3 quinto elevado a x. Aplicando a propriedade da potência, eu vou inverter o denominador com o numerador e o expoente que era positivo fica negativo, porque eu vim invertir a base. Então, essa é uma propriedade da potência, tá, gente? Então, se você não entendeu, como já falei nas outras aulas, gente, para chegar em logaritmo exponencial, tem que ter uma boa base de potenciação e radiciação, porque senão você vai se perder dentro das resoluções, né? E você não vai entender o que o professor vai estar falando, né? Ah, mas é porque isso, porque aquilo aí vai ter que, o professor, parar para explicar tudo o assunto de potenciação, né? Aí, requer mais tempo para a resolução das questões, ou seja, o vídeo da resolução ficar mais extenso. E esse é o meu intuito, né? É pegar a questão, né? Primeiro, nas minhas aulas do meu canal, é pegar a questão e você resolver logo, beleza? Ou seja, o aluno já tem que chegar aqui sabendo toda a base, todo o processo ali de radiciação e potenciação, beleza? Ok, agora as bases são iguais, eu vou embalar os expoentes. Então, x igual a menos 2 terços. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês, ok? Tenho entendido aí o processo de resolução dessa questão, tá? Gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está assistindo o canal, por favor, se inscrevam, ok? Isso aí ajuda o canal a desenvolver mais conteúdos para vocês, ok? Obrigado e até o nosso próximo vídeo-aula.